E aí rapaziada, achei que bacana ou não? Estamos aqui fazendo um ar de pelo Vou levar ele pra lavar, busquei ele na oficina hoje, rapaziada Hoje não, ontem, é tardezinha Busquei ele na oficina Fez o cabeçote completo, agora ficou bom, agora fez tudo, né? Não vai trancar assim Tá sujo, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui Aê, ô bruxo, velho, sem desvio, sem nada, tá sujo Vou levar e lavar lá no poço, lá embaixo Né, pra ficar uma filé, a última coisa que precisa fazer é lavar É uma bicosa, não tem quem busque, eu vou subir de bike Ai meu Deus do céu Será que eu aguento? Ai meu Deus, meu livre, né? Vamos lá, rapaziada Vamos lá, ó, volantão de osso Meu volantinho, né? Fazendo um ar E rapaziada, desculpa aí que ficou sem vídeo aí No canal Eu tava sem o caminhão por três dias que eu deixei arrumando E não tinha muito o que gravar Os três dias choveu Não deu pra mim buscar o jacaré lá Mas hoje acho que vai dar pra buscar o jacaré Eu vou mostrar o jacaré pra vocês aí Eu vou deixar lavando o caminhão e vou pegar o jacaré Se der tempo Beleza, rapaziada? Aí Já estamos com os caminhões em vista Vai vir mais um cara olhar o caminhão hoje E vamos ver o que vai dar Né? Creio que Lá Semana que vem Semana que vem, começo da outra Nós já estamos de volta à estrada Beleza, rapaziada? Deixa eu descer lá no posto Lá Lá que o Reinaldo Ele é o cara da lavagem Eu gosto dele Ó o volantão de osso Ah, meu Deus do céu Esse volantão enorme Ai, eu vou voltar de bike, rapaziada Eu não tô acreditando Eu não dou conta Não dei conta de pegar o bike aqui de casa E jogar em cima no caminhão Acho que eu vou conseguir subir de bike Eu já volto aí, rapaziada Ai, rapaziada Vamos pedalar Saindo do posto Caminhão do Junião ali, ó Os parceiros nossos Tudo aí no posto Junião, outro ali Meu caminhão ficou lá No fundo lá Ai, ai Será que nós dá conta? Agora é bike vlog, rapaziada Não tenho mais VM Vamos trabalhar de bike Fazer maratona Nossa, eu já tô morto já Rapaziada do céu A época que eu era flogueiro A época que eu era flogueiro Nas 12, 13 anos de idade Eu, magrinho, Dudu Salsicha Nós gastava as bicicletas E ficava aqui nessa pista Aqui, ó Ficava aqui em Morungaba Aqui, ó Ia pra lá, ia pra cá Pra bike E andava Andava uns 30 km por dia E passava o caminhão top Nós montava na bike E saia correndo atrás do caminhão Pra filmar E não cansava E não cansava Aí nós virou caminhoneiro Eu não tô aguentando Eu catei Do posto aqui não deu, acho que 200 metros E eu já tô morrendo Agora é descido, ó Ai, agora é descido Daqui a pouco eu volto com mais programações Eu acho que eu nem vou ter em casa Eu vou ter na garagem Só ver se eu pego o jacaré Largo e monto essa bike aqui Rapaziada, tamo no jaco, ó Cabocamete Deixa eu mostrar aqui Rapaziada, esse aqui é do Toninho Miano Aqui da cidade, ó Miano Esse é o nosso, eu já mostro Tem que bombar ele aqui, ó, rapaziada Pra ele pegar Eu liguei as baterias Faz muito tempo que nós não dá partida nele, né Eu e o companheiro não paro em casa Então tem que dar uma bombada pra ele pegar Vamos dar uma bombada, ó Já mostro pra vocês, já A boca aberta Ó, o Miano já tá tirando dele, já Ai, bonito, hein Ó o nosso, rapaziada Toda são essas coisas douradas, só A boca aberta Já mostro ele direitinho, vocês? Tá bem encostado aqui na garagem Vamos ver se nós dá partida nele Ó, pneuzão originar Ó, rapaziada, o jacaré é assim, ó Você bota a chave só E no botão, ó Vamos ver se pega Beleza, hein Acabou o fundo aberto O acelerador dele aqui, vamos Fechar ele acelerado um pouco Fechar a boca dele Ó o jacarézão, rapaziada Deteladorzinho Esse é o nosso bitelo Eu já mostro aí, deixa eu tirar ele daqui Tira a garagem aqui, ó Ó o funcionamento, velho Caralho, velho, ó Aquele lado do Toninho, esse aqui é o nosso Funcionando, eu já vou explicar, vou contar a história pra vocês É bacana de ver Eu vou levar ele lá pra casa, vou tirar ele um pouco daqui da volta Tá muito tempo parado, rapaziada Tá desibando o La Bamba, ó lá Aê, rapaziada Meu tio Tá um joia aí Beleza, gente Tem que tomar conta aqui, ó Camandeiro muitos anos também, hein Prendeu tudo com o Dutão Depois eu vou contar a história do Dutão, hein, de vocês, aí, rapaziada É mesmo, conta a história do pai, do morro, hein Eu vou contar a história, eu vou mostrar o jacaré que era dele Vou dar uma lavada nele, mostrar e contar a história Tá famoso agora, cara Ô, rapaziada Fique Eu fui pegar o jacaré lá, Donizado Aí no fim, eu dei partida nele tudo lá, perfeito Só que o compressor de ar não tá mandando ar Não tá fazendo ar com o caminhão, rapaziada Aí eu não consegui tirar ele do lugar Mas tava com o meu tio lá, que vocês viram Nós vai trabalhar pra resolver isso aí Pra mim conseguir tirar ele lá E mostrar bonitinho pra vocês Que é da hora o jacaré Aí agora eu vim buscar o meu caminhão já Que já tá pronto Já tá limpinho Eu tô chegando na chácara Eu já vou mostrar pra vocês Parece da outra cara o meu caminhão Fazia tempo que eu não via ele limpinho assim Eu já vou mostrar pra vocês já Beleza, rapaziada É isso aí, rapaziada Chique Já é outro dia De novo Acho que em casa ficou meio perdido, rapaziada Eu fui lá Tentar Tirar o jacaré pro 6 Pro 6V Ia mostrar ele e tudo Mas não consegui tirar ele, rapaziada Porque O compressor de ar tá com problema Não tá fazendo ar no caminhão Aí tem que desmontar o compressor e mexer lá Infelizmente eu não consegui tirar Aí depois fui buscar o caminhão Trouxe o caminhão Eu nem mostrei o caminhão pra vocês Já cheguei meio tarde Vou mostrar agora ali o caminhão limpinho Deixa eu virar a câmera aqui Não, meu carro Olha como tá sujo Aqui, rapaziada Meu escapamento eu preciso lavar ainda E olha minhas rodas Eu dei uma lavada nelas só Nas minhas rodas Deixa eu dar uma pulida agora Escapamento Vou mostrar o caminhão lá pra vocês Olha aí, rapaziada Como tava sujo Agora ficou limpinho Bonitinho Ó Sem as rodas Ai Vamos caminhão Ó Roda da frente Do Maigo Aventuras Ficou assim o caminhão, rapaziada Aí, Lu Ficou assim, limpinho Eu experimentei Ai, zé com ela Ó Tá desse jeito o caminhão, rapaziada Vou embora sim O caminhãozão vai embora sim Positivo Hoje é domingo Amanhã Amanhã com fé em Deus Ele já vai partir Então, rapaziada Amanhã com fé em Deus Ele já vai partir Estão aqui em casa Ajeitando umas coisas Fiz tudo no caminhão Fui lá na oficina Fiz o conversote completo Projeto planeou Tudo, tudo, tudo A última coisa que eu fiz agora Foi lavar a ilha Lavamos Tirei minhas rodas Tá desse jeito o caminhão, rapaziada Do jeito que eu tava trabalhando Que nem eu falei pra vocês Pra mim não serviu mais Mas pra outra vai deixar muito contente Porque, sabe A gente começa Trabalhar e vai dando as coisas Dando as coisas A gente A gente se descontenta com o caminhão, rapaziada Não é falando mal do caminhão Nem nada É um bike de um caminhão Só que pra mim Sem querer Deu certo de fazer um negócio E Eu vim pra casa pra já tentar vender ele Aí Deu certo e Vai embora, rapaziada Não tem o que fazer Aí essa semana agora Eu já vou começar a ver caminhão Até o fim da semana Acho que eu já tô com outro Se for no chassi Vai ter que mandar fazer carroceria Ou vai pegar uma carroceria veta Tem que transformar É só ajeitar umas coisinhas nele Botar pra trabalhar E ir ajeitando Vai ter muito vídeo no canal, rapaziada Eu peço mil desculpas pra vocês De Estar sem vídeo Porque eu tô só mexendo no caminhão Vai pra lá e vai pra cá Não tem muito o que gravar, rapaziada Tá vindo o carro Então, rapaziada Passou um carro Aí Até o fim da semana que vem Acho que nós já tá com outro E vamos ajeitar Eu peço desculpa pelos vídeos Que não tá tendo no canal Fui tentar tirar o jacaré lá Não deu certo E Tá aqui o bichão Já chorei Já fiz tudo Caminhãozão deixou muita história Mas Mas não se der ideia Nós já tá de volta na estrada Se Deus quiser Beleza, rapaziada Até o fim da semana que vem Nós já tá com outro Ajeitar e tirar o palco Tem muito vídeo no canal Aí eu peço que vocês continuem acompanhando Tá crescendo bastante Obrigado por tudo Que Essa semana tá ruim de vídeo Eu fiquei três dias sem caminhão Aí peguei o caminhão Já larguei em outro lugar Pra ajeitar E não tô fazendo, sabe Fazendo as coisas no caminhão Só e fico à toa em casa Aí não tenho o que gravar, rapaziada Mas assim que vai pegar o outro Esse aqui Amanhã já vai embora Assim que vai pegar o outro Terça, quarta Acho que não vai já tá com o outro Se Deus quiser Assim que não vai pegar o outro Vai ter muito vídeo Um ou dois vídeos por dia Beleza? Com o outro Fazendo tudo nele Valeu, rapaziada Fica com Deus aí Obrigado pela força Atualizando vocês aí É nóis